No campo sexual o importante é ser feliz, por isso temos uma boa alternativa para sua felicidade. Conheça a UOL Sexo. Vídeos sem anúncios, acesso ilimitado aos sites parceiros com os melhores vídeos nacionais e internacionais. Na cobrança não faremos menção ao UOL Sexo, mas é proibido para menores de 18 anos. Link na descrição desse vídeo. Link na descrição desse vídeo.